Minas de montanha, minas de rara beleza, de cerrado, dos rios e rica natureza Minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz Salve, salve galera do Balaio! Mais um episódio do Cantos de Minas do Balaio em São Gonçalo do Rio Preto Nesse episódio a gente tem a honra e a satisfação de receber O percussionista Virgílio, bem-vindo ao Balaio Virgílio Muito obrigado, é um prazer André, por estar participando aí do seu canal E estou muito ansioso, espero que a conversa seja bem legal Com certeza, pode ficar tranquilo Você conversou com a gente que está com um pouquinho de receio das câmeras ali Mas é um bate-papo tranquilo Para quem toca pra tocar muita gente É, mas uma câmera só a gente te lida Mas é tranquilo, tranquilo, vamos lá Virgílio, diz a lenda aí que você já começou a percussão Já há uns 4 anos tocando latino e tal, é isso mesmo? Há uns 4, 5 anos eu via o pessoal ensaiando Para apresentar 7 de setembro E eu ficava louco querendo tocar Eu não podia, que era louco Aí o pessoal saia, conseguia a percussão Tocando, juntamente com a escola apresentando E eu ia com a lata atrás Às vezes ficava do lado lá tocando E marchando Doido pra ficar tocando E até que, né? Depois que eu comecei a aprender mais ou menos Quase com a lida percussão Minha mãe me deu um tarot Aí eu pude estar participando desse desfile Aí foi o principal de sentido O primeiro instrumento então foi o tarot Foi o tarot Assim, depois das latas Aí foi o tarot Foi o contapé inicial Para eu gostar e querer mesmo Aprender, querer ficar bom Querer saber tocar Então foi isso E aí, a partir daí dos 4 anos Qual foi a caminhada aí? Aí eu já, eu segui, né? Aí comecei a fazer as oficinas Pela federação Com isso, com 8 anos Né? Teve o meu primeiro professor O ar de percussão E depois Foi o professor Clayson Esse que me apadrinhou E me carregou pra ele Mas assistiu as coisas do instrumento Que passaram? Era o geral Era os mais de xarangas Era o surdo Era o tarot O tamborim Repelique Isso aqui, né? Nessa oficina Aí depois Com 13 anos 12 anos Esse meu professor Me levou pra fazer conservatório Onde é Martinho? Eu quase estou formando esse ano Seria 2020, né? Mas aí com pandemia Não deu certo Aí esse ano Eu finalizo No último ano Do curso técnico Conservatório E como funciona o curso técnico? Tem especialização no instrumento Ou não é o músico de geral? Sim É só Na verdade É no geral É a musculização no geral Mas Tem um instrumento só Em especialidade Mas é o Qual que você escolheu? No geral Aí é a percussão É bateria e percussão Só que o curso técnico São 3 anos de curso técnico Aí você pode fazer só Percussão Bateria não é com o outro Não tem curso técnico Bateria Aí eu estou na percussão E estou realizando Se Deus quiser Esse próximo ano Encerra Já encerra o curso técnico Já está Buritado Nasci isso E esse conservatório Abriu muitas portas Pra mim Tanto com bandas Tocando na noite Comprar orquestras Orquestras e pontas Eu jogo Tomatina Participei E lá por Um ano e meio Dois anos Aí que eu bateria De voltar pra cá Aí acabei De perder a vaga Mas as portas Fecharam lá Tudo ajeitando Daqui a pouco Volta De volta Pode ser que Consiga uma vaguinha Lá na noite Você falou Que a execução Da abrir a porta É muito importante Essa troca Dos oficinas Que aqui E do curso lá Também técnico Você tem Troca de experiências Mas o curso Muitos amigos Muitos amizados Muitos músicos E assim E o legal É que você acaba Trabalhando Com os outros professores Tocando na noite Aí você Aí você Tive a vontade De querer mais Somente É igual Eu toco Na banda Do meu professor Com diversos Outros professores Meus Tantos amigos Aí é muito legal É uma sensação Inexplicável Essa escola Que pega mesmo É a escola De trocar Banda Do professor Na noite Essa é uma escola Não é fácil Não Isso é meio Um mar de rosas Não Mas quem gosta Gosta É muito Pra ser Bom Você falou A questão Das bandas O que você falasse Na questão Das bandas É O Ocá O bloco O bloco O bloco Essa é o bloco A gente é uma Tina Essa banda É uma banda Só de instrumentos Ter a harmonia Mas é uma banda Percussiva Eu entrei Nela Eu tinha 16 anos Em 2016 Através Desse meu professor Do leito Ele Eu sei que na realidade Desde novinho Eu já ficava No pé dele Era o meu sonho Tocar Na banda Do ovo Aí quando eu fui De 16 anos Eles Precisaram emancipar E tudo mais Pra poder estar Participando Aí Nossa Voltamos Em Minas Gerais Quase todo Nossa Graças a Deus Fantástico Fantástico Nossa Eu amo muito Fumaturos Da Anacol Da Anacol Da Anacol Da Anacol A gente se vê Uns 4 anos No principal palco Nossa A sensação É De arrepiar Saudade Que massa Que massa Mas em breve Em breve Estaremos aí E essa outra banda Que Grupo Novidade Esse é o grupo Batucaê Esse é o grupo Nosso De permissão No qual Eu comecei E hoje Eu sou professor Hoje eu dou aula Aqui Essa faz parte Da oficina Esse grupo Esse grupo É da oficina Da Vistinha do Neto No qual eu iniciei E hoje eu sou professor Que legal Você dá uma permissão Pra garotada Eu tenho alunos Até que começaram Junto comigo Tem uma galera Que começou Junto comigo Da garota Até hoje E nossa Prazeroso demais Também Da aula Onde eu comecei Fantástico E desse Assim As oficinas Acho que Em 2014 Assim Parou de ter as oficinas Aí pra não deixar Morrer Eu tomava Eu comecei A tomar A crente E fui A gente foi Fazendo todos Os carnavais 2014 15 E daí Por diante Tudo Através Né Assim Eu Tomando a frente Tudo voluntário Aí Em 2019 Eu recebi Uma proposta Pra poder Estar dando aula Eles O plano deles é querer voltar lá para a orquestra, né? Para a orquestra, para tocar nas noites, no sanar mais. Voltar a trabalhar, desde eles para mim já é uma condição. Já, como se diz, já estou fascinado, agarrado e não sofre mais. Até no sangue agora, não tem como desunir mais uma vida, de geriridas que estão na vaga. E os planos é pegar com Deus para poder voltar os outros, dar as oportunidades. Você pensa na questão da orquestra, tocar uma banda, geralmente? Sim, eu particularmente tenho muita vontade de tocar em uma banda de nome. Estou correndo atrás. Revenciar a experiência que você teve com o bloco. Qual o bloco. Uma banda que toca muito, roda muito. Meu professor está até meio bravo comigo. Por quê? Porque ele quer ser um músico de orquestra, mas, sei lá, não tem correria de noite, de estrada, essas coisas. Ele sempre quer tirar da minha cabeça ficar tocando em noite, procurar tocar em uma orquestra, uma coisa mais tranquila, que não vamos desgastar, né? Com tanta viagem, correria. E não tem jeito. A gente chega até a desentender algumas vezes, porque não dá. Eu quero, pelo menos, ter que ter isso. São duas vertentes, né, Virgínio? São duas vezes. São duas vezes, entre o músico de orquestra e os arcos. É mais clássico, né? 5 da noite, e até mesmo comprar o estudo, né? É uma questão do popular. Acho que você tem que navegar nos dois, né? É, eu quero dar uma misturada aí com os dois. Já tenho uma conhecida aí na orquestra, também já tenho conhecida no tocar na noite, mas eu ainda quero mais da noite. Ainda estou... Quero ir mais. Eu sei. Não vai conseguir, com certeza. Vou conseguir. Está encaminhado. Bom, você devia ter trazido um batuque aí para fazer um solo aqui, um solo de batera. Verecia, né? Verecia, batera. É isso aí. Mas vai botar a oportunidade. Vai, não. Acho que vai ficar mal para a gente ir ao vivo. Muitas entrevistas. Se Deus quiser. Beleza, Virgínio. Agradecer essa participação aí no Clãs de Minas. Esse bate-papo massa. Obrigado. Te desejava um sucesso aí na festa de jornada aí. Muito obrigado. Vigínio Pertussa. Não é isso, Virgínio? Ou batera? Ou batera e como preferir. Beleza. Vigínio, eu vou agradecer a galera que proporcionou o Clãs de Minas no Balaio aqui em São Gonçalo do Rio Preto, que é uma parceria do Balaio com a Massa Artes com o Jornal. E a gente tem o apoio da Prefeitura, Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Ambiente. Também do pessoal do Parque Estadual do Rio Preto, da Vila Bambu e também da ArtPel, que é a Associação dos Artesãos do Feliz do Santos. Essa galera me ajudou a trazer o Malé para cá. A gente é muito grato por isso. Muito obrigado, galera. Mais uma vez, Virgínio. Muito obrigado. Vida longa. Igualmente. É um prazer. Um prazer. Um prazer. Tamo junto. Sucesso. Valeu, pessoal. Fica aí acompanhando. Tem muito mais registro aí do que todos tivemos aqui em São Gonçalo do Rio Preto, com entrevistas com artistas, registros das belezas naturais, do patrimônio. Fica ligado aí. Valeu. Tchau. Tchau.